Seja bem-vindo ao canal do Costa Berranteiro Muito obrigado a todo mundo que nos assiste e que se inscreve Bora, bora resgatar essa tradição das antigas E hoje nós estamos aqui na queima do alho de Barretos de 2019 Um grande abraço mesmo a todo mundo que curte, que se inscreve, que compartilha Onde nós vamos ir passando dicas, fazendo vídeo de cavalgada, queima do alho Vamos ver as queimativas que estão presentes aqui no Barretão Bora, bora Olha os meninos, comitiva Água Doce Lá de Senha, o Carlinho Batista, que é o comissário Bom dia, bom dia Carlinho Chique demais, olha os meninos, bem debochados Vamos embora, vamos seguir aqui, vamos para a outra Comitiva Rancho dos Muladeiros, São José dos Campos, João Francisco Bom dia, bom dia turma Show de bola, parabéns aí pelo projeto, hein E tá tudo nos conformes, chique, chique Olha aí que negócio bem organizado E a turma aqui, ó Comitiva Água de Boiadeiro Lá de Diminópolis Bom, bom demais, olha os meninos ali, ó Comitiva Água de Boiadeiro, lá de Diminó, fila de raiz Chique demais, olha a cozinha Ô, meu amigo, bom Chega pra cá, companheiro, a casa é só Chega, olha aqui que os meninos colocou pra recepção Chega pra cá, companheiro Olha aí Olha aí, Costa Berranteiro Manda um abraço pra turma lá Ô, Diminópolis Estou aqui com Costa Berranteiro Um abraço pra turma Um abraço pra todo mundo Falou, vamos ver mais aí Muito legal, gente Aqui é a queima do alho de Barretos Aí, ó Costa Berranteira Melhor filmagem que tem da queima do alho Costa Berranteiro Fabiana, comitiva campeão Grande Fabiana da comitiva Capial Lá de São Paulo Olha que legal O comissário é o seu Sebastião Olha que legal, rapaz Tudo no jeito O arroz e o feijão já ficou pronto Bora, bora manter a tradição Vamos lá, galera Vamos dar uma volta Vamos ver as comitivas presentes Aqui no Barretão É muito bacana O mundo é esse É o mundo das queima do alho Comitiva Direito de Viver Lá de Pindorama Comissário é o Marcelo Lopes Bom dia, bom dia os meninos Bom dia Bom, bom demais Parabéns aí, hein Tá tudo trajado Tudo no jeito Fogãozinho ali já Só o recebimento do juiz Agora pra julgar a comida É bom demais Bora, André A comitiva de Bento de Abreu Seu Chiquinho Comissário Maurício Francisco Marques Lá de São Francisco Bom dia, bom dia, bom dia Ó, seu Chiquinho Tudo bem, seu Chiquinho? Você tá bom, meu? Bom Ó, Luizão Bom dia, Luizão Bom dia, você tá bom? Bom, bom Olha a comida dos meninos, velho Tá bom, boiadeiro? Bom dia, bom dia Sim, bom dia Olha aí, olha que beleza, rapaz Comitiva de Bento de Abreu Comitiva de São Francisco E aí, Chiquinho? Bom, bom Vim, ó agora Aqui nessa comitiva Vamos dar mais uma volta Vamos ver as comitivas presentes Aqui no Barretão Aqui Arro! Ó os meninos tebochados ali, ó Força de manter Vamos ler aqui Comitiva Corredor do Rio Bandeirantes Arreador Tá, é Joga Joguapitã Paraná Joguapitã Paraná Norte do Paraná Comissário Sérgio Bom dia, bom dia, bom dia Sou fã do estado de vocês, hein? Gosto muito do Paraná, velho É um estado Parabéns Deixa eu dar uma filmada aqui na cozinha Na trempa Olha que beleza Vamos atrás De outra comitiva Bora andar Olha aqui Comitiva Campo Verde Comissário Silvio Lá de Campina Verde Muito bom Bom dia, Silvio Tudo bem? Bom, bom Bom, bom Vamos ver a trempa aqui Calma aí, Silvio Paz do céu Bom, Silvio Bom dia, bom dia Bom dia, Clócio Chique demais Sol saindo lágrima do olho Tá certo Vamos pra outra Vamos pra outra Vamos lá, comitiva Vai escurecer tudo lá dentro Comitiva Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Comissário Carlos Lá de Barreto Olha que beleza Show de bola Comitiva Nossa Senhora Vamos ver, gente Vamos andar Vamos conhecer a queima do alho E tá lotada Tá lotada Comitiva São Jorge Comitiva São Jorge Comissário Expedito Lá de Alexânia Goiás Olha que bacana Bem pequenininho Muito legal mesmo A comitiva dos meninos Grande abraço Olha aqui, ó Os presentes Você conhece esse chapéu aqui? Conheço, conheço O cara que você deu ele Já não tá mais aqui Olha, olha, olha Você sabe, né? Sei, sei Isso é a tradição das antigas Que vai permanecendo Muito bom A tradição das antigas Isso Vamos conhecer outra Outra comitiva Rapaz, a queima do alho É bruta, tá? Deixa eu filmar Comitiva Os Muladeiros Lá de José Augusto Comissário José Augusto Ribeirão Preto Vamos ver a cozinha dos meninos ali A trempa Negócio bem organizado Nossa Senhora Pra nos abençoar Nos proteger Você entendeu? Olha que legal mesmo Olha que legal A trempa ali Tudo no jeito, gente Olha os meninos Grande abraço Tá de parabéns, hein? Show de bola Vamos pra outra Outra comitiva presente Aqui no Barretão Vamos ver, vamos ver Qual que é a próxima comitiva Presente aqui no Barretão Vamos lá, vamos lá Comitiva Antônio Ângelo Comissário Ó, aqui já vê que legal É a Dalva A Dalva de Barretos Parabéns, Dalva O que a senhora acha da tradição das antigas Assim, o seu ponto de vista Esse mundo Não tem uma tradição antiga Que é essa comitiva Que é uma das primeiras Que nós fizemos queima do óleo Lá na exposição Aí depois viemos pra cá Quantos anos tem? Desde os 56 Que legal Parabéns Parabéns, Dalva Obrigada Que Deus te ilumine Te proteja Obrigada Que seja essa heroína E tá mantendo a tradição Aqui com a família Olha que bacana, hein? Isso aqui é neto Essa é filha Olha aí Isso daqui é geração, gente Isso daqui que nós falamos O que é tradição A tradição das antigas É isso Que vai década de 50 60, 70 E hoje nós estamos Evoluindo cada vez mais E olha Não precisa fazer isso não, gente Vamos manter Vamos manter Amém Comitindo a boa sorte Comissário Adão Cidade de Ubirajara São Paulo Vamos ver a cozinha Dos meninos aqui Bom demais, rapaz Aqui é o juiz Julgando a comida Pra ver como é que vai estar o sabor Você entendeu? Só vou dar uma filmadinha aqui Parabéns pelo projeto Boiadeiro Muito bom mesmo Como é que é o copo da comitiva aqui? Aqui Boa sorte Boa sorte Obrigado É o nosso companheiro Chico Melo Chico Melo Bom dia, seu Chico Bom dia Comitiva Vamos ver essa comitiva É um bonito muito Gente boa demais Eu gosto dele Devoto Devoto do Tchau Carreiro Tchau do Tchau Passar Devoto Quem é o Carreiro? Comitiva do Tchau de Marcelo Cidade de Violândia Vamos Olha a cozinha Que legal Raul Bates Eee Um abraço Lá pra turma Lá Olha esse daqui É o fotógrafo Gente Vai lá no oceleiro Da loja Caltri Botuporanga Como é que você chama? Alessandro Japonei O japa Manda um abraço Lá pra turma do canal Gosta Berranteiro Ó Dá um abraço aí Pessoas do canal Gosta Berranteiro Gosta Berranteiro Estamos aqui Mais um ano aqui Fazendo a festa Aqui Combi na festa Da queima do alho E eu quero que todo Uma festa Muito boa Muito top Tradição brasileira Que não pode acabar nunca Tá certo Obrigadão Bora bora E aqui É a queima do alho Vamos pra próxima Na próxima comitiva Deixa eu ver aqui Qual que é a próxima comitiva Galera Olha que legal Galera Comitiva Água do Peão Comitiva Mirto Liso Cidade de São José Do Rio Preto Ó seu Mirto Tudo bem? Dá uma olhada aí Boiadeiro Bom dia Bom dia Chique Olha que projeto legal Os meninos A trempa ali Tudo do jeito Você entendeu não Onde vai Por tudo isso tá ali Tá ali no banheiro No cantinho Bom dia Bom dia Durival ali ó, grande companheiro! Durival, que Deus tenha a goleira lá! Comitiva! Luizão! Bom demais! Luizão, qual que é o estado que o senhor vem mesmo? Oi? Qual que é o estado, o estado... O meu? Eu sou do Mato Grosso, eu sou do Lourenço de Fátima, do Cuiabá, do Pantanal do Mato Grosso. Tá bom! Chique demais! Vamos ver as outras comitivas. Comitiva Francisco Salles, comissário Francisval, Cidade de São Paulo. Bom dia, bom dia! Tá de parabéns! Muito bom! Olha a trempa ali! As coisas tudo no jeito! Aô! Bom dia, bom dia! Tá bom? Comitiva Burro na Água, comissário Tássio, Lá de Olímpia! Ei, rapaz, sou seu fã, boiadeiro! Olha aqui pra mim, rapaz! Humildade 100% ali! Chique demais, rapaz! Olha que cozinha bonita! Bem debochada! Bem bruta mesmo! Aô! Olha a traia pendurada ali! Tchau! 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 Tchau!